Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje eu vou deixar uma dica para vocês aí gente, que por um acaso fez a instalação de algum programa no seu computador e esse Promium veio instalado junto e você não consegue desinstalar. O jeito normal que o pessoal está ensinando na internet é você ir lá pelo regedit, só que você tem que deletar muita pasta. Eu tenho duas dicas aqui para vocês, muito simples, a gente vai eliminar esse problema agora. Se a gente vai lá pelo painel de controle, o que acontece? Chegando no painel de controle você não consegue fazer a remoção do programa. Vamos tentar remover ele por aqui. Você tenta fazer a remoção dele aqui, ele desinstala e acaba voltando aqui para dentro. Você com certeza não conseguiu, por isso que você está vendo esse vídeo. Então vamos lá. Você tem duas opções. Você pode fazer a instalação desse programa aqui, tá? Iobit Installer. Eu vou abrir ele aqui, vou deixar o link aí para vocês na descrição, tá? Aqui você vai procurar ele aqui no que ele está aparecendo aqui para vocês, ó. Olha ele aqui, ó. se eu clicar aqui e pedir para remover, ele faz a remoção, mas eu tenho um outro programa que também faz a mesma coisa. Em vez de você... e ele desinstala total para vocês, tá? Então você pode vir aqui, clicar em remover, desinstalar, ele vai desinstalar. Eu não vou desinstalar que eu vou abrir o outro programa para vocês verem, tá? Vou fechar esse aqui e vou abrir o outro. O outro, ele é Portable. Você não precisa instalar ele no seu computador, tá? Você faz o download dele portátil e executa ele. É o Revo Installer. Ele é Portable, então no caso aqui é só dar dois cliques, ele vai executar e não vai instalar. Fez isso, gente? Você vai procurar aqui, ó, em desinstalação. Você vai ver que ele está aqui, ó. Chromium. Você clica com o botão direito e clica desinstalar. Aqui ele está perguntando se você quer criar um ponto de restauração no seu Windows, tá? Eu não vou fazer, mas é bom vocês fazerem antes que ele vai criar um ponto de restauração. Se der errado qualquer coisa, você restaura o Windows, tá? Mas não tem erro não, ó. Daí você dá um continue aqui. Aqui, ó, o outro bit também está instalado aqui. Ele já está perguntando também, tá? Só que esse é instalado no computador. E esse que a gente está usando aqui, não. Os dois são ótimos e desinstala qualquer programa do Windows, tá? Qualquer um mesmo. Aí ele está perguntando se eu quero realmente desinstalar. Eu quero. Aí ele pergunta aqui. Ele vai fazer o escaneamento para deletar aquelas pastas que vocês deletam lá no regedit. Ele está escaneando e vai encontrar lá, ó. Todos os caminhos que ele tem, ó. Tá vendo? Todas essas pastas você tinha que deletar manualmente. Aí você vem aqui e dá um delete all e dá um delete. Ele vai perguntar. Você dá um sim. Sobrou algumas pastas aqui que ele estava sendo executado. Você seleciona todas. Delete novamente. Sim. Simples assim. Ele já foi removido do seu computador, tá? Então, para desinstalar, vocês viram que é bem fácil, né? Ó. Clica com o botão direito, um install, continue, ele fez a remoção. Aqui ele vai perguntar se quer que remova todos os arquivos. Eu vou colocar tudo aqui, ó. Esse aqui é um outro programa. Estou fazendo para vocês verem como é que faz, tá? É a mesma coisa. Dá um sim. Ele faz a desinstalação de qualquer programa do seu Windows, tá? Qualquer um mesmo. Só que daí, quando você deleta um programa, fica aquelas pastas lá, correto? Ele faz um escaneamento e vai lá no seu sistema e apaga para você. Você não precisa ir lá no regedit e deixar. Então, ele apaga tudo. Olha o tanto de coisa, mesmo depois que eu desinstalei que continua. Então, você dá um select. Deleta tudo. A mesma coisa novamente. Deleta. Ok. Removido. Gente, foi bem simples. Eu acho que eu espero que eu tenha ajudado vocês. E caso eu ajudei, a gente, dá uma porcinha para o canal que está começando aí, deixa um like, deixa um comentário, se inscreva no canal, que isso é importante para que esse conteúdo chegue a mais gente, tá? Que Deus abençoe vocês. Vocês tenham uma ótima semana. Um abraço.